Calma, furacão É o piseiro e a vaneira pra tocar no paredão E era eu entrando em casa e ela gritando safado Onde é que tu tava, onde é que eu te liguei, só deu um covado Puta que pariu, eu tô ferrado Calma, amor, fica tranquilinha, eu tava com a galera só tomando geladinha Calma, amor, relaxa o coração, só tinha macho, deixa de confusão Olha cachorro safado, bandido e vagabundo, só bebe no meio do mundo Só bebe no meio do mundo, vacila comigo, vai tomar Calma, bebê Olha cachorro safado, bandido e vagabundo, só bebe no meio do mundo Só bebe no meio do mundo, vacila comigo que tu vai tomar O chá de chifre pra tu respeitar É furacão E era eu entrando em casa e ela gritando safado Onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que eu te liguei, só deu um covado Puta que pariu, eu tô ferrado Calma, amor, fica tranquilinha, eu tava com a galera só tomando geladinha Calma, amor, relaxa o coração, só tinha macho, deixa de confusão Olha cachorro safado, bandido e vagabundo, só bebe no meio do mundo Olha cachorro safado, bandido e vagabundo, só bebe no meio do mundo Só bebe no meio do mundo, vacila comigo que tu vai tomar O chá de chifre pra te respeitar Olha cachorro, safado, bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Vazila comigo que tu vai tomar O chá de chifre pra te respeitar Olha cachorro, safado, bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Vazila comigo que tu vai tomar O chá de chifre pra te respeitar Valeu a comiseiro, só podia ser Cauã Furacão Olha cachorro chafado Cauã Furacão